Como podem crescer no cérebro por 10 anos sem dar nenhum sinal, muitos tumores são descobertos em estado mais avançado. Esse doutor me deu esse diagnóstico, no nosso caso, já está do tamanho de um ovo passando por uma laranja. Eu saí de cadeira de roda, porque o subconsciente só vem que você vai morrer. Chegou minha vez e em duas semanas eu perdi 25 quilos. O tumor de João Fachin é do tipo mais grave, um glioblastoma. O tratamento não deixou sequelas aparentes, mas não foi definitivo. Você sabe muito bem que não é retirado totalmente um tumor, por motivos óbvios que você pode ficar cego, pode ficar sem fala, ouvido, movimentos do braço. Quando o automormalismo tenta voltar nas bordas da reflexão, a gente tem sempre que tentar trabalhar com uma margem de silêncio, sempre que a função cerebral permite. Então, às vezes, é possível abrir mão de uma área cerebral, porque é uma área que a gente considera plástica. Ou seja, o cérebro na vizinhança vai assumir aquelas funções perdidas. Ou, outras vezes, o paciente já não tem aquela função. Por exemplo, essa moça tem uma emeloxia, ela não enxerga do lado esquerdo do campo. Então, esse cérebro aqui já está desconectado. Às vezes, não é possível trabalhar com essa mão. Vera Lúcia de Jesus recebeu o diagnóstico de um tumor de baixo grau e hoje lida com as consequências do câncer e da cirurgia. O lado esquerdo ficou bobo. Ficou meio bobo. A mão e o pé ficam bobo. A minha companhia falou que todo dia pergunta, eu estou normal ainda? Ela está normal. Então, está bom. Como os nossos tratamentos são muito tóxicos, eles trazem um dano para o paciente ou agudo, às vezes até complicações tardias, isso sempre foi um problema muito sério em oncologia.